Real de Ação E abre as naigas, e abre as naigas, e abre as naigas Oh gostosinha, vem pra mim, abre as naigas Vem molequinha, e abre as suas naigas, e abre as naigas Vem gostosinha, bonitinha, vem na né Vem gatinha linda, com teu corpo coziado Descendo até o chão, quero ver teu rebolado Com tuas mãos na bunda e vem descendo pra valer Ao som do reação, quero ver você descer E abre as naigas, e abre as naigas Vem gostosinha, vem pra mim, abre as naigas Vem gostosinha, e abre as tuas naigas, e abre as naigas Vem gostosinha, vem pra mim, abre as naigas Alô meu parceiro Dudu Coneirão Meu parceiro Pedro Céu e Fernandinho do Atacadão do Feijão Vem gatinha linda, com seu corpo coziado Descendo até o chão, quero ver teu rebolado Põe duas mãos na bunda e vem descendo pra valer Ao som do reação, quero ver você descer E abre as naigas, e abre as naigas E abre as naigas, e abre as naigas Vem gostosinha, vem pra mim, abre as naigas Vem gostosinha, bonitinha, vem pra mim, abre as naigas E abre as naigas, e abre as naigas E abre as naigas Vem gostosinha, bonitinha, vem pra mim, abre as naigas Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê E só foda, louca, apaixonada, coração da machucada De tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de ser feito Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade de tempestade no deserto Se não derrubou o peito, mata igual um tiro certo do coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de pendiceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de pendiceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Parabéns do céu E não tinha saída, cincinho, olhando a calcaia Tem que respeitar GT Motos, maçã do paredrão Máximos, academia, epiduretama Máxima, holanda E só foda, louca, apaixonada, coração da machucada De tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de ser feito Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é uma doença matadeira, castigo de pendiceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de pendiceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Já se acertou Em nome de Aipo Sotique Multiplácio, mercê, então no Nogueira Um beijo, meu amor Máximos, academia, epiduretama Ei, isso Isso aqui é real Porque aqui tem sentimento, menino E aí, quem é louco? Eu ou você? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número massivo e que apaga Escrevi, te amei, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número massivo e que apaga Escrevi, te amei, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Doutora Amanda Holanda, Doutor Baby Holanda Moraléu, Gabinho Falou que era só passar tempo Mas já tá se contradizendo Querendo trocar o rolê pela minha cama Bateu saudade da minha pegada Sabada de passar a madrugada toda virando o olhinho Porque tu sabe que essa tara só acaba Quando vem aqui em casa pra ficar com o Fernandinho Ai 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 Se tu pede replay é que eu fiz gostoso demais Ai 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 Quem não queria nada agora tá querendo mais Ai 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 Se tu pede replay é que eu fiz gostoso demais Ai 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 Quem não queria nada agora tá querendo mais Ai 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 Isso é real de ars ao vivo E aqui também tem trapéde Falou que era só passar tempo Mas já tá se contradizendo Querendo trocar o rolê pela minha cama Bateu saudade da minha pegada Sabada de passar a madrugada toda virando o olhinho Porque tu sabe que essa tara só acaba Quando vem aqui em casa pra ficar com o Fernandinho Ai 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 Se tu pede um replay é que eu fiz gostoso demais Ai 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 Quem não queria nada agora tá querendo mais Ai 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 Se tu pede um replay é que eu fiz gostoso demais Ai 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 Quem não queria nada agora tá querendo mais Rau de aço do Ceará pra todo o Brasil Bolo Vinicius pega ela não esquece mais Ô Fernandinha Ô Fernandinha Você gostou depois que eu tô feito na Dala Vila? Oi Fernandinha o que você deseja? Depois da vinha Vinha Conheci uma mina gata pelo aplicativo 19 anos tinha vício no amigo Dona tatuada, maquiada tocada Fui logo chamando pra da uma cabalgada Passei na farmácia, tô meitada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a Fernandinha Passei na farmácia, tô meitada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a Fernandinha Pirulita empinou, a pipa voou Malandro sapado, gostosinho pronto Pirulita empinou, a pipa voou Merlinzinho sapado, gostosinho pronto É só no Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Conheci uma mina gata pelo aplicativo Dezenove anos, ela tem pince no umbigo Dourada, durada, marquinha retocada Fui logo chamando pra dar uma cabalgada Passei na farmácia, tomei dada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a pernandinha Passei na farmácia, tomei dada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a pernandinha Pirulita empinou, a pipa voou Malandro sapato, gostosinho brontou Pirulita empinou, a pipa voou Pernandinha sapato, gostosinho brontou É só no d-d-d-d-d-d-d-d-d-d'd-d-d-d, D-d-d-d-d-d, D-d-d, Fila É só no d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d, D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Diz aí, Fernandinha, se tu corre ou se tu pica Só no taga 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 Tató la fila Só no taga 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 Tató la fila Só no taga 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 Tató la fila Diz aí, patróninha, se tu corre, eu sinto firme Oi amor, eu vou ficar Tô sozinho Quica Ai, cê quer? Ai, cê gostou depois que eu tô metendo a la fila? Fica, 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 fica Eu adorei, pernazinho Ai, gostosa Não vá, meu amor Não vá sem mim Eu te amo Você foi só um lance Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-la aqui Perto de mim Eu não vou desistir Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Não me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Eu me entreguei Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Você é tudo em mim É tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais, me entreguei demais Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim Olha, passa tudo mais, zamba Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim Olha, passa tudo mais, zamba Olha, passa tudo mais, zamba Em nome de Aipos Vodique, para Pedro Céu Forró Real Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama E passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado dá saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra cc, mas no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra cc, mas no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço E igual teu pai Essa cachaça tá revuando demais Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é É só botada com raiva, lovezinho com as malvadas É só botada com raiva, lovezinho com as malvadas Paredão tá estralando, lovezinho com as malvadas Paredão tá estralando, lovezinho com as malvadas É só botada com raiva, lovezinho com as malvadas Raparedão tá estralando, novinha jogando a raba Meu parceiro é de vaga no fim Meu parceiro é de vaga no Ceará Meu parceiro é o Manderlão Alves E JN Iphone, vai pra seu fio E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá E tu tá raparigueirinho, pá, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá raparigueirinho, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou tudo como ele é É só botada com raiva a lobezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva a lobezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando, novinha jogando a raba Para o parceiro pelo céu Bernardinho do Atacadão do Feijão e Atacadão dos Frios Repertório novo da banda dos Flays Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Descansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem marchar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois Desde um ano e pouco É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém E pra falar de amor Forró real Você hoje não é mais A saudade que tirava a minha paz Não adianta Apelar Sair postando farra E beijos não vai mais me machucar Você pediu tempo pra pensar E eu te dei tempo pra voltar Vem nesse tempo Alguém chegou chegando Cuidando Me amando Me amando Amatai que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Amatai que eu não vou Mais te procurar Pode botar o terror Que eu não vou ligar Cuida doutora Amanda Holândia Doutor Baby Eu cheiro pra vocês Bora Léo Gabi Lá em Top Cell Sashu Marra Na Vila Boutique Você Hoje não é mais A saudade que tirava a minha paz Não adianta A Vila Saí postando farra E beijos não vão mais me machucar Você pediu tempo pra pensar E eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo Alguém chegou chegando Cuidando Me amando Amatai que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Amatai que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Amatai que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Amatai que eu não vou Mais te procurar Hoje botaram o terror E eu não vou Ligar Marcela Carol Frias Máximos Academia Repertório novo do Real Cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho Pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito a maluca por você E na madruga Eu não parava de ligar Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Em nome de GT Motos Bora de Nilson A saída de Gil Melhor a saída calcanha Tem que respeitar Doutor Atila Biserra Um beijo Pedro Céu Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho Pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feita maluca Por você E na madruga Eu não parava De ligar Fala a verdade Que não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Meu doutor Renier Vasconcelos Meu advogado moral Vanderlau Alves Tamo junto Em nome de Peugem Móveis Isso aqui é real Avisa que é repertório novo, menino Forró, real Uh! Te amo Mas ainda guardo Ressentimento É uma mistura de arrependimento Se a gente voltar É pedir pra chorar E essa lágrima eu não vou derramar Se você não fosse de lua Se tivesse palavra Vergonha na cara A gente até tentava A gente até tentava Você vive uma vida maluca Tu até sabe amar Tu sabe apaixonar Mas quando quer machuca Eu tô dando adeus Eu tô dando adeus Isso que é foda Me namora Me namora hoje Amanhã Me desnamora Tô dando adeus Tô dando adeus Não sou um idioma Me namora hoje Amanhã Me desnamora Cuida lá Eu tô que o céu Marcela, Carol Frioso Bora, Léo, Davi Doutor Átila Bezerra Se você não fosse de lua Se tivesse palavra Vergonha na cara A gente até tentava Mas Você vive uma vida maluca Tu sabe até amar Tu sabe apaixonar Mas quando quer machuca Eu tô dando adeus Isso que é foda Me namora hoje Amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou um idiota Me namora hoje Amanhã Me desnamora Tô dando adeus Isso que é foda Me namora hoje Amanhã Me desnamora Tô dando adeus Tô dando adeus Não sou um idiota Me namora hoje Amanhã Me desnamora Beijo em imóveis Doutor Veide Holanda Doutor Amanda Holanda Doutor Veide Holanda Doutor Veide Holanda E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí